Já tive várias amizades, amigos que ainda vão para ser contados Hoje em dia tenho poucos, mas é com isso que eu tenho times bem lembrados Já tive várias mulheres, umas beijas, outras só dama Algumas mexeram de love, outras me deixaram, foi cheio de drama Já tive várias amizades, amigos que ainda vão para ser contados Hoje em dia tenho poucos, mas é com isso que eu tenho times bem lembrados Já tive várias mulheres, umas beijas, outras só dama Algumas mexeram de love, outras me deixaram, foi cheio de drama É raro, mas há dias que encargo num gajo otimista Até socializo, até dou bom dia Como o tipo normal, não escondo o sorriso Quais são os requisitos para abrir o escafandrão da beat? Falta pouco para sair da cúndola de vidro Onde tenho contido manifesto de saudismo E eu duvido que algo tão velártil duro mais que um dia seguido Digno seria senti-lo sem ter que esperar Que o karma faça justiça Redefino o horizonte, resumindo de forma muito simples Não vou simular-me a grande vibe Porque só em alto mar, o céu será o meu limite Não és tudo de dualidade, nem mania cedo contra Já encadei a realidade e não papo Quem só metralha tiros com a boca Já tive várias amizades, amigos que ainda vão para ser contados Hoje em dia tenho poucos, mas é com esses que eu tenho times bem lembrados Já tinha várias mulheres Umas beijas, outras só dama Algumas mexeram da love Outras me deixaram longe da drama Saudades daqueles tempos Que já não voltam mais Saudades quando era só girar Consequências nem pensávamos nas tais Éramos putos Sem ligar para nada Pensamento era girar e viver E ninguém nos parava Mas hoje tu está a mudar Não reconheço o meu bocado Mais metade com quem cresci Mas hoje eu nem paro do lado Escolhas ou caminhos Uns grandes, outros é o pecado Então se foda-te ou quem está comigo Com o resto tu nem me vejo chateado Estou menos preocupado Saúde para os meus aliados Poucos mais bons Meu mano já é velho ditado Prefiro ser renegado Aquele gajo mal amado Meu amor não é fácil Vês, ele não é ensinado Já tive várias amizades Amigos nem davam para ser contados Hoje em dia tenho poucos Mas é com esses que eu tenho times Bem lembrados Já tive várias mulheres Umas beijas, outras show them Algumas mexeram da love Outras me deixaram longe da drama Já tive várias amizades Amigos nem davam para ser contados Hoje em dia tenho poucos Mas é com esses que eu tenho times Bem lembrados Já tive várias mulheres Umas beijas, outras show them Algumas mexeram da love Outras me deixaram fugir da drama Umas beijas, outras show them Umas beijas, outras show them Umas beijas, outras show them